Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Vou falar do álbum Encontros e Despedidas do cantor Milton Nascimento, o Bituca Encontros e Despedidas foi lançado em 1985 pelo selo Barclay O disco seguiu a sequência de hits que teve em disco como Sentinela de 1980 Caçador de Mim de 1981, Anima de 1982 e Ao Vivo de 1983 Tendo em faixas como Portal da Cor, Rádio Experiência, Noites do Sertão Composta em parceria com Tavinho Moura, Raça que foram lançados originalmente no álbum Milton de 1976 O disco também conta com as faixas Vidro e Corte, com a presença do guitarista Patrick Metinem E também a canção Encontros e Despedidas, um dos maiores sucessos do cantor E que teve a presença do flautista Huberti Laus A faixa Para Eu Parar de Me Doer só está disponível apenas no formato CD Originalmente na edição europeia pela gravadora Polidor E não esteve na primeira edição brasileira em CD pela Philips Esta canção só reapareceria na série de reedições feita para a caixa do cantor em 1997 O álbum tem 12 faixas e 1 bônus track É isso aí galera, se inscreva no canal Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima